Então, sobre a nova CNH, que estão querendo colocar a de A1, A2 e A3, eu era contra, porque achava ridículo. Porém, com tanta gente incentivando, gente nova a tirar a habilitação e pegar outra moto de alta cilindrada, acaba que eu acho que ajuda, porque a gente teve um caso aqui mesmo de um colega que a primeira moto que ele pegou foi uma Falcon 400, moto forte e alta, e um belo dia ele se perdeu, caiu e machucou feio. Essas adeus foram três meses só de hospital, mas conseguiu se recuperar. Então, tem essa questão, né, que as pessoas às vezes querem começar com moto de alta cilindrada, ou motos pesadas ou altas e acaba se machucando. E se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, né, eu sempre recomendo o pessoal começar de baixo e com calma. Forte abraço, boa noite. Um beijo, Lincoln. Eu acho que eu entendi assim, tá, você mandou um áudio muito baixo, eu não sei se eu entendi da forma correta, tá. Mas é o seguinte, eu sou contra o Estado dizer o que eu tenho que fazer em relação à moto que eu quero comprar. Se o cabra, ele quiser começar com a moto de maior cilindrada, ele tirou, acabou de tirar a carta, ele quer comprar um Hornetão pra ir pro inferno, tá pra lá dele, velho. O Estado não vai me dizer o que eu tenho, ah, você não pode começar com a moto de alta. Isso é, eu sou contra, tá, o Estado não tem que dizer isso. Até porque isso vai virar caça-níquel. O Estado, ele quer fazer isso exatamente pra ganhar dinheiro, e não pra beneficiar a pessoa. Se o Estado quiser realmente ajudar o trabalhador, o peão, ele simplesmente faz assim, ó. A partir de agora, quem tem carta B pode dirigir moto até 125 cilindrados. Pronto, resolveu. Resolveu. Se ele colocar uma categoria, uma subcategoria no A, ou seja, quem dirige moto, é caça-níquel, é pra ganhar dinheiro. É só isso. Não é pra salvar o peão. Não é. Eu sou totalmente contra, tá. A pessoa tem que decidir o que ela quer, não o Estado tem que ficar dizendo, ah, você não pode comprar uma moto porque você é incapaz. Não. Eu tenho que ter a consciência, e eu tenho o livre-arbítrio, de escolher a moto que eu quero. Posso ser milionário, quiser me matar, comprar uma moto. Ah, mas vai matar outra pessoa. Velho, aí tem lei pra isso, tá. Tem lei pra isso, tem lei pra punir, sei lá. Mas não é assim, tá. O Estado não tem que impor nada em relação a isso. Mas a solução rápida que eu dou pra quebrar esse argumento é, tá bom, bota quem tem carta B, pode pilotar a moto até 125. Resolveu o problema. Ninguém paga mais nada pra pilotar a moto até 125. Pronto. Baixa um decreto lá, diz, pronto. Acabou. O Congresso vai lá, vota. Tá resolvido como é em Portugal. Pronto. Resolveu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.